Olá, gente. Olá, Aline, Ana Paula. Acho que é Ana Paula. Tudo bem? E o cá? E o cá? Tem gente aqui chegando que tá fazendo farra desde de manhã pela história do Instagram. Mas funcionou porque algumas desaparecidas chegaram, gente. Foi divertido, viu? Então, gente, muito boa tarde, muito boa noite a todas vocês. Eu tô bastante gripada, não é covid. Hoje eu tô vacinada, mas foi uma semana pesada. Mas como são as gripes, né? Eu acho que vai voltando ao mundo, adoece. E é natural, né? É assim. Eu queria dizer que... Obrigada, Danilo. É muito bonito ler isso. Eu queria dizer que a Marta, que acabou de passar aqui, a Gabriela e a Juliana estão com a versão final pra mandar pra escola de extensão na UNB. Nós precisamos fazer pressão, tá, gente? Eu queria dizer que, na nossa graça sobre orientação, muitas de vocês, de uma maneira muito afetuosa, disseram assim, nossa, que bonito seria, né? E bom ser orientado também por você. Porque vocês sabem, gente, que aqui é quase como eu pudesse mostrar o melhor de mim, né? Nesse encontro. E às vezes, num encontro de orientação, eu sou uma pessoa ruim, eu não sou. Eu não sou sempre bacana. Então, tem gente que gosta de mim, tem gente que não quer continuar comigo. Então, é assim também com todas as orientadoras, né? É porque aqui é um encontro muito livre pra todas nós. E por isso que às vezes a gente se imagina com outros sonhos, né? Mas às vezes a vida concreta é os nossos encontros, e aí nós somos outras pessoas, né? Eu queria, desculpa, eu queria continuar, parece um, alguém é a beira do hospital, não é? Eu queria muito expressar a minha solidariedade às famílias, as taxas de morte começaram a cair. É a prova da importância da vacina, né, gente? Mas essa é uma dor que vai ser muito longa, muito longa na nossa geração, na nossa vida. Eu continuo aqui pra escutar as famílias. Então, gente, qualquer um que vocês saibam, que aceite conversar comigo, eu tô aqui, tá? E eu agradeço muito. Todas as semanas me chega alguma de vocês que eu não sei quem é, que me diz Débora, é um primo, é uma irmã, e tá aqui. Então, eu não sei nem explicar, gente. Se eu for explicar isso em termos do que é um manual de método, eu não sei, eu não sei explicar, né? E eu queria contar todas as coisas que eu tô lendo. E talvez se eu pudesse dizer pras minhas amiguinhas de figurinha do WhatsApp que chegaram aqui, todas do recado chegaram. Por que que também é tão importante a gente tentar cumprir os prazos? Porque a vida nos faz convites. Essa semana, a editora da Paz e Terra, se chama Lívia Viana, ela me escreveu e disse assim, Débora, Pedagogia do Oprimido vai ser publicado, né? do Paulo Freire, uma edição especial em setembro. E a gente queria pedir um conjunto de pessoas pra escrever duas páginas, três páginas. E a gente queria que você escrevesse. Aquilo passou na minha cabeça, sabe, gente? O livro que eu tô terminando com a Ivone, falta bem pouquinho, eu prometo. E eu falei, esse é um convite que eu não quero deixar de aceitar e de abraçar na vida, né? E eu aceitei. Mas eu imagino o quanto eu ainda poderia estar mais em paz pra abraçá-los se eu não tivesse atrasada. Eu esqueci de botar o fone hoje, gente. Então, eu peço desculpas se tiver ruim no sinal. Então, eu estou relendo, não sei quantas vezes já na minha vida e cada leitura é tão diferente. Eu queria muito recomendar a vocês, que já leram ou que nunca leram, que pudessem parar hoje, parar essa semana e lesse o Pedagogia do Oprimido. Nós vamos, nós vamos pensar o que a gente tá vivendo de outro jeito, sabia? Ao menos assim está me tocando. É uma coisa, é de um encantamento, gente, aquela obra, né? Lembrar em 1967, quando foi escrita. E a outra, eu terminei essa semana de ler a autobiografia da minha mãe, de Jamaica, é Kim Cate, tá aqui. Se alguém puder escrever, é forte, muito forte. Ela é uma escritora caribenha, de antígua, né? É uma história um tanto biográfica e ficcionalizada, mas é muito, mas é muito marcante. Se alguém puder escrever aqui o título, eu quero ainda, nos próximos dias, fazer uma menção a ele. Obrigada, Andréia. Podemos? As pessoas perguntaram qual é o tema de hoje, e eu vou desligar os comentários e aí, quando abrir, se alguém puder escrever o título, tá? A gente volta pra cá. Então, vamos lá. Qual é o nosso tema de hoje? O tema de hoje é quando a crítica, ela é devastadora. Quando isso que nós chamamos crítica, que eu não estou nem abrindo a gavetinha pra saber se é crítica mesmo, ou se é maus modos, se é brutalidade, se é outra coisa. Eu estou assumindo aquilo que ganhou o status na vida acadêmica de crítica na relação com você, e que ela é devastadora. Devastadora pra você. Eu queria começar dizendo cinco coisas, primeiro. O primeiro é que ele, essa recepção de devastador tem que ser pra você, tem que ser pra mim. Não vale outro dizer, mas cara, eu já ouvi coisa muito pior, isso é nada. Não, é devastador pra você, naquele momento da sua carreira. Depois, você, no tempo, vai se ajeitar e vai dizer, se for, né, ou pode ficar uma ferida de longo prazo. Que eu sugiro que a gente tente que não fique, porque ninguém pode ter esse poder com a gente. O dois é que ele vai depender do momento da sua vida, de como você vai se sentir, de como você tem condições, nos jogos de poder, de responder. Porque, na verdade, a crítica tem um poder devastador em nós, porque é também dentro de dinâmicas de poder, né? Ela não pode ser permanente. Eu queria tentar dizer isso. Entenda, permanente no seu impacto. Porque ela vai ser permanente na nossa vida. Nós não existimos escrevendo, falando, nos comunicando, em qualquer espaço. Quando eu venho aqui, eu estou permanentemente, gente, aberta, exposta, se vocês, assim, querem o verbo, a críticas afetuosas, como muitos de vocês fazem, e algumas vezes brutais. E o que nós fazemos? Nós vamos dizer, não, então, eu não venho pra cá, eu não vou fazer um mestrado, eu não vou fazer um doutorado, eu não vou seguir uma carreira acadêmica, eu não vou escrever, eu queria dizer que não. Então, a pergunta tem que ser outra, né? Como é que nós contamos o que nós vivemos, pra que todos possam saber que é isso, que é assim, que não devia ser assim, mas que é assim. O quarto, aqui numa fórmula certa pra reagir, eu vou contar três histórias a vocês, uma que eu hoje diria foi uma reação que funcionou, mas eu chamaria de errada, não acabou com a minha carreira, mas eu não recomendaria, e outras que que eu respondia de outro jeito, né? E que eu já tinha mais poderes pra poder não reagir como eu reagi da primeira vez. Porque nenhuma de nós nasce sabida, sabida no sentido do acúmulo de poder pra poder dizer, ah, né, deixa disso. Algumas vezes a pessoa que fala, que interpela, ela tem o poder de nos desfazer, porque tem que ser mudada a palavra escrita. E nós precisamos conseguir, neste processo pedagógico, que não é fácil, saber diferenciar o quem de como. Por quê? Porque nós precisamos da crítica, gente. Sem a crítica, nós não conseguimos pensar bem. Eu acabei de publicar uma foto de uma colega que foi a um posto de saúde no interior de São Paulo, e ela ficou muito impactada, porque havia uma plaquinha dizendo se o atendimento de covid é confirmado ou não, ou com sintoma ou não, na capela. E ela fez uma associação imediata de um sistema público de saúde, laico, com um apelo religioso, como se aquilo não tivesse outra alternativa. E pensar nas geografias do cuidado, que elas têm os seus lugares, os seus momentos, pode impactar profundamente. A capela pode ser um espaço de cuidado, mas num momento diferente, num espaço diferente de um sistema público de saúde. assim eu li a placa e achei equivocada. Algumas pessoas escreveram, disseram, Débora, eu não vi nada demais. Talvez seja o único espaço desse hospital. Isso é dialogar com críticas, em que eu mesma fiz até uma bolatinha lá, e eu disse, quem sabe vocês têm razão, né? E eu tô sendo prescritiva demais. Mas eu vou para as minhas três histórias para abrir para vocês em três minutos cada uma. Eu tava no mestrado. Então, era... Eu me achava muita coisa, né? com muitas das mulheres da minha geração, ali nos seus vinte e poucos anos. E... Quando eu terminei minha apresentação, o primeiro arguitor veio, era um professor, um senhor daqueles com tradição de se titular. Ele abriu, gente, com essa frase. Eu não gostei da sua dissertação. Não gostei. Eu... Eu não preciso nem dizer a vocês o quanto isso é... Provoca o pior de mim, né? E... Nenhum manual tinha me preparado. Eu não tinha me preparado. Eu não tinha visto cenas como essa. Eu não sabia que isso podia acontecer. Que alguém dissesse assim, você errou. Essa página tem uma interpretação errada. Não, eu não gostei. Gostei pra mim é de um campo não é... É de um subjetivismo, não é? Não é uma subjetividade. E eu segui uma coisa quase instintiva. Se assim, eu posso descrevê-la muito pouco ritualística, em que eu tinha certeza que eu ia ser reprovada. Então, eu disse, bem, me atacou, vou atacar. É, eu não sei, gente, como eu fui aprovada. A única coisa que eu fiz dois neurônios naquele momento em sinapse foi, quando passou pra segunda aguidora, eu não respondei imediatamente. Eu pedi pra ir pra segunda porque eu disse, cara, se eu ouvir da segunda também isso é porque tá tudo errado. O balanço com a outra que me mostrou que aquilo era um jogo de poder, eu podia ter todos os problemas no texto, né? me permitiu eu ganhar tempo pra eu me controlar. Mas, mesmo assim, eu fui muito abusada, eu fui muito ousada, talvez eu tenha sido agressiva, eu não consigo mais me lembrar esses momentos, assim, traumáticos, parece que a gente esquece. Eu hoje faria diferente se eu tivesse que dar um conselho a alguém. Eu ia dizer, joga o jogo do ritual. Faz uma pergunta, assim, eu não sei se eu entendi o que o senhor quis dizer por gostar, mas quem sabe eu posso seguir e sem alterar a voz algumas das suas perguntas aqui. Eu acho que eu devo ter subido a voz, que eu devo ter sido super um pincher na sala, né? Bem, eu não fui aprovada, mas era um jogo de poder muito desigual, entendem, gente? Mas eu quero dizer que apesar de não ser o que hoje eu aconselharia alguém, eu talvez eu sobrevivi, certo? Então, é sempre pra dizer que a gente não tem muito uma forma. Um segundo, então, isso foi nos meus 20, né? Já nos meus 30 anos, eu já tinha terminado o meu doutorado e quando eu fui fazer o primeiro documentário, nunca, pra quem acredita em coisas escolásticas, gente, eu nunca tinha estudado documentário, eu não sabia muito bem, como montar um filme, fui estudar ao mesmo tempo em que se sabia que aquela história precisava ser contada. Quando terminou o filme, uma pessoa me encontrou uma crítica de cinema e disse assim, crítica de documentário, desculpe, um documentário etnográfico, de filme etnográfico, bem no campo da antropologia mesmo. E aí me disse, nossa, Débora, eu fico muito impressionada com você, com a sua coragem de pôr qualquer coisa na tela. Essa pessoa já era da minha geração, que a minha tinha sido colega. Aquela me provocou igual a ir pro parquinho, sabe? Pra parquinho, pra briga. E como é que eu respondi aí? Essa eu tenho raiva de mim, de como eu respondi. Eu, o primeiro que eu nem entendi é colocar qualquer coisa na tela, porque tela pra mim parecia cinema e eu não achava que eu tava fazendo, tipo tirando o retrato, fazendo, um filme só. Mas eu saí explicando, gente. Ah, olha, essa história precisava ser contada. Ela era única, eram as condições que eu tinha. E olha, no final, ele ganhou um monte de prêmio. Ou seja, foi brigar no parquinho, né? E, e, meu pai é mais forte que o seu. Foi isso que eu fui fazer. Não resolveu nada. Eu só caí na, na rede de uma crítica boba, né? Mas que, tão couro sobre isso, porque eu devia ter as minhas próprias fragilidades, né? O meu medo de estar fazendo um filme e aquela comunidade me julgando e eu não sabia. O terceiro, eu podia contar um dos 40, dos 41, dos 42. Eu acho que a cada ano eu teria um. isso deveria seguir no nosso látis todo ano a gente contar um dos nossos fracassos, né? Ou então, um dos nossos relações com a crítica. Eu acho que a gente pode um dia fazer uma conversa sobre fracassos, porque quando a gente olha as pessoas, assim, de cabelo branco, metida sabida, a gente parece que as pessoas tiveram um, como diz o Bourdieu, né? Conta uma história como se ela fosse um relato autobiográfico de coerente e consistente. E nada, gente, a cada momento você não sabe se você vai conseguir e só que quando você conta a história pra trás parece que tudo deu certo desde sempre. Nada. É muito mais uma trajetória de vida que você vai tentando e tem fracassos sempre. O último que eu queria contar, mas a gente não tá falando de fracasso, né? Eu tô falando de crítica, mas se vocês quiserem chamar essa palavra pra conversa, em fevereiro desse ano eu tive um artigo rejeitado. Só que o processo de construção e de rejeição do artigo foi muito singular. Eu recebi um convite pra escrevê-lo. Eu submeti o resumo primeiro. Ele foi aprovado. Depois me pediram modificações no resumo. Eu fiz, aí ele foi aprovado. Eles disseram pode escrever o artigo. Eu escrevo o artigo. Ele passa por três revisões. Três. Ele é aprovado. A introdução daquele dossiê é escrita, é submetida a mim pra eu ver a parte que falava do meu artigo. Eu faço um comentário qualquer, acho que só pra mostrar que eu tinha lido. Tudo é aprovado. Quando ele tá indo publicar, em fevereiro, os editores da revista, não eram nem os editores convidados, os coitados, ficaram mortos de vergonha. me escreveram e disseram a gente não vai publicar o seu artigo. Só o seu da coletânea. Porque o seu artigo, ele não é de verdade um artigo de antropologia. É essa linha que eu recebi. O seu artigo não é de verdade um artigo de antropologia. antropologia. Eu nem sei o que é artigo de antropologia, tá, gente? Eu vivo dizendo que eu não sei, que eu sou, eu já falei algumas vezes que eu sou uma antropóloga xaxelenta. Então, mas, vocês entendem todo o processo? Eu olhei aquele e-mail, eu disse assim, o que eu faço com isso? Entendam? Parece que voltava 30 anos ao passado, eu tenho 50, né? 51. Parece que voltou 30 anos ao passado, quando eu fiz o mestrado, em que eu dizia, eu não gostei do seu artigo, parecia a mesma coisa aqui de novo. O que você faz com isso? 30 anos depois, eu só olhei, eu falei, ah, tá, tá, o que eu vou fazer? É claro que não é mais a mesma pessoa. Ali, eu tinha que me defender com tudo que eu podia, senão eu não ia nem ser mestre, né? E quem sabe o caráter disruptivo que isso ia ter na minha vida. E agora, 30 anos depois, eu tô exagerando 30 anos, tá, gente, mas 3 décadas depois, quase, era a mesma coisa. Entre esses, teve vários que eu tive vontade de chorar, um monte que eu chorei, outros que eu tive outras vontades que são inconfessáveis. É, eu falei demais, eu vou abrir pra ouvir vocês, pra ver se faz algum sentido. Quem esperou que eu ia dar alguma fórmula sobre como lidar com crítica é dizer que nós temos que medir os nossos, as nossas capacidades, as nossas condições afetivas, a nossa inteligência emocional naquele momento, de verdade, a cena de risco. Se eu pudesse dizer que é a mais tola de todas, foi a que eu contei desse menino, porque é onde eu caí numa armadilha tola. Vamos, vamos juber um pouco d'água. Eu tava com água aqui, eu tô lendo vocês. é, então, talvez todas, talvez não, todas nós temos um monte disso, né, gente? E é na vida toda, não vai uma hora parar, né? É, vai ser sempre. E ele, e ele parece, que a gente pensa às vezes, pelo menos eu pensava, né, que aquilo que eu tinha ouvido aos 20 anos é porque a relação de desigualdade e de poder era tão grande que ainda era ali os anos 90, tem um sobrinho que diz que é quando estavam os dinossauros, então, que as coisas podiam ser ditas na universidade, mas eu ouvi agora de novo, né, que o texto não era o texto de antropólogo. É, sabe? Você tem todos os pensamentos primitivos, entenderam, gente? Todos os pensamentos primitivos nessas cenas, mas foi na primeira em que eu tive respostas primitivas também, né, e eu queria pensar se, sei lá, se a gente não pode ser mais inteligente nos processos do que muitas vezes na minha vida eu consegui ser. Querem me fazer? Ah, tem perguntas aqui, eu vou abrir as perguntas, tá? o não sei, o não conseguir, cabe como resposta diante de uma crítica, eu pergunto o Caio, Caio, você sabe que essa é uma resposta maravilhosa, no exemplo que eu dei do Severino, eu deveria ter dito, cara, é verdade, é, é, é uma BOSTA, mas é o que eu consegui fazer e essa história tinha que ser contada. vocês imaginam como seria diferente Maria, Amélia, eu, eu, o demônio desce em mim, você pode ter certeza que eu não sou tão doce, não, é, vira, vira um pincher, porque com o meu tamanho tem que ser um pincher, né, tá? É, e quando, pergunta a Verônica, e quando essa crítica vem no meio do processo descrito do seu orientador, é, que aí a pergunta que eu disse a vocês, é, depende muito de quem vem, né, do quanto a gente admira aquela pessoa e aí aquilo toca de um jeito tão diferente em nós, não é? É, na Bahia, é, quando eu morei na Bahia, Jussara, você dizia assim, aí você vai ganhando pressão, vai ganhando pressão, você vai ganhando pressão, né, então, todas as áreas, Mariana, são muito competitivas, mas, voltando às perguntas objetivas, aquelas que mais dói são daquelas pessoas que a gente tem muita admiração, muita admiração, se você não concorda com a crítica, precisa seguir, e aí onde eu disse, que é quando você dimensiona que poder você tem para transgressão daquela palavra que vem no formato de um mandato de dever, né, e é, eu tenho o poder de determinar que assim seja, né. É, olha só, eu acho que essa pergunta da Thais é importante, como é que é lidar com as críticas de maneira que elas não nos paralisem, esse é o grande poder, gente, é, se eu conto a história de Siverino a vocês, é porque aquilo é um dos meus brilhos, entende, eu estava fazendo o primeiro filme, eu fiz cinco, seis de depois, é, Pinter, não, é Pinter, é aquele cachorrinho pequenininho, sabe, gente, é um cachorrinho desse tamanho, você bota o dedo e ele já vem mordendo, eu sei que algumas pessoas devem ter Pinter e que vão dizer que é, é especismo meu contra os Pinter, mas, então eu posso estar errada, tá, mas é só porque o Pinter é pequenininho, né, eu, eu, eu tenho, né, então, pra ser braba como eu sou, então, é, o Siverino poderia ter, ter me, me travado pra não fazer mais nenhuma, eu fico, imagina, imagina, gente, eu não ia ter feito Caça dos Mortos, eu não ia ter feito até o Light, eu não, eu tô dizendo até por mim, pelo encontro que foi aquilo, pela, pelo, pra mim, o aprendizado que foi aquilo, né, por uma paralisação por alguém que nem sabe o que tava falando, né, tá, ou que sabia no sentido de uma maldade, é, 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 claro, diz a Anne, quando alguém diz que o artigo não é de antropólogo, ele tira da profissão muito violenta, verdade, Anne, mas, é verdade, veja o meu mais, mas será que a gente quer, é, a benção disciplinar, eu sei que é uma pergunta muito difícil quando a gente tá começando, né, muito difícil, porque as águas da interdisciplinaridade, elas são águas fascinantes, mas elas são muito difíceis de ancorar, né, porque você pode apanhar de todos os lados, todos os lados vão encontrar alguma coisa errada no que você diz, porque você não sabe de tudo, talvez um dia a gente possa conversar sobre isso, de trabalhar nas fronteiras da interdisciplinaridade, você sofre isso, mas que coisa bonita que pode ter pro pensamento, se vocês acharem, a gente pode conversar sobre isso, eu vou olhar mais um comentário pra gente poder terminar, tá, você sabia que a Keisa diz algo importante, que diminuir o ego e ficar sempre com a expectativa baixa, uma forma saudável e desprotegida das críticas, eu diria que diminuir o ego, sim, expectativa baixa, talvez nem tanto, sabe por quê? A gente trabalha tanto, cara, você se dedica tanto a construir algo que você pode ter a expectativa baixa, que importa pra você, mas o meu segundo exemplo talvez seja um exemplo de disputa de ego, né, talvez não foi, então, quando a gente reajusta isso, aí talvez você diz, cara, é mesmo, é isso aí que você tá me dizendo, é uma porcaria, mas, agora a Ana faz a grande pergunta, como é que a gente não reproduz essa forma? Essa que me parece, que dado que nós começamos com Paulo Freire e a gente tem que terminar com ele, esse é o sentido de lê-lo. Como é que nós temos que nos imaginar educadores pra liberdade, pra libertação, pro pensamento, pensamento crítico, pro encontro, sem reproduzir essas práticas que são práticas de aprisionamento, práticas de cerceamento da possibilidade de criação. Essa é a minha pergunta também pra hoje, porque quando eu olho pra mim mesma, eu me perdi, foi a Ana, eu acho, eu vejo o quanto eu repeti, que nós precisamos fazer essa pergunta, e essa é uma pergunta de abdicar do nosso próprio poder quando nós chegamos a ele, pra nós não reproduzirmos o poder do opressor, né? Então, gente, viva Paulo Freire, se vocês puderem muito ler ele, eu vou ficar tão feliz se nós conversarmos sobre ele essa semana, enquanto eu estiver escrevendo sobre o Pedagogia do Oprimido, que é para os 100 anos dele, que a Paz e Terra vai publicar em setembro. Eu estou escrevendo um textinho pra edição comemorativa, um abraço, gente, muito grande, e se cuidem muito, que eu acho que a gente vai conseguir a vacina, e vamos conseguir tirar esse presidente do poder. Um abraço a todo mundo, viu?